Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar como que vocês podem treinar os humanos nessa nova atualização, ou seja, treinar o seu próprio personagem. Muita gente tava falando que o cavalo ficou lento nessa nova atualização, e eu não percebi porque fazia um tempinho que eu jogava, então sei lá, pra mim tá a mesma coisa, mas eu acho que ele realmente ficou lerdo, lento, lerdo, lento, enfim, ele ficou mais, menos rápido. E daí o povo tá reclamando bastante, só que eu vi um comentário em um vídeo de Horse Valley, e tipo, a pessoa tava ensinando como treinar os humanos, e ela também tava falando que conforme você vai treinando o seu humano, ou seja, você mesmo, o seu cavalo vai melhorando também, ou seja, você treina e o seu cavalo melhora também. Ou seja, você treina, sei lá, na esteira, que é a velocidade, aí seu cavalo melhora a velocidade dele. Só que a esteira, ela é muito cara, ela é tipo 6 mil reais, e eu não tenho esse dinheiro, porque eu gastei tudo em caixa ontem, eu tô tentando ganhar aquele Fancy Tail, e daí eu gasto tudo que eu tenho. Enfim, o que eu comprei por enquanto foi o tapete de yoga, que tem como fazer yoga e meditar, e eu acho que serve pra agilidade e disciplina. E o negocinho de peso, que ele serve pra força. Ó, e você clica aqui, você interage, né? Ah, e eu vou ensinar também como é que coloca esses equipamentos na casa de vocês. Ó, primeiramente vocês vão clicar no cavalo, depois em cavaleiro, aí vocês vão ir para o rancho. Pronto, foi pro rancho. Aí vai ter aqui a caixa de correio, você clica em interage, e depois em editar rancho. Aí você clica em casa, ali em cima, e vai aparecer preparo físico. Aí você vai lá pra dentro da sua casa, e coloca os tais equipamentos lá dentro. Aí você vai poder interagir com eles depois. Enfim, gente, é isso. Se vocês gostaram das dicas, deem um like, e se inscrevam pra mais vídeos assim. Tchau, até o próximo vídeo.